Ai, cara de boi! Vocês viram que a Supercell já lançou o Brown Star? E você pode jogar com todos os seus amigos! Você tem vários personagens, cada um com habilidade especial, que podem ser evoluídas no decorrer do jogo. Pra você pegar o máximo de gema que você conseguir. Não, Rua! Não, mas eu morri! Eu tava quase matando! Ah, é verdade, tem 10 segundos. Beleza, então. Vamos lá, eu desesperei um pouquinho antes. Peraí, é que tá quase na hora, calma. Não é nada! Vai! Um, pronto! 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 E ganhada! É muito bom! Kim? Kim? Ah, já voltou dos R10? Ah, tá bom. Tá bom. Tô participando de um campeonato do Brown Stars, que vai até o dia 21 de dezembro. E tem um monte de outros influenciadores participando. Tenho que treinar muito, porque eu quero ganhar! E acompanha nas redes sociais, eu tô postando muita coisa lá. Clica no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. Baixa o jogo pro seu celular e vamos jogar muito. A gente pode jogar até junto, que tal? Tá bom! Já que é por livre e espontânea pressão, vamos fazer esse bolo espelhado aí, que é uma das receitas. E pelo que eu assisti, das mais difíceis que eu vou tentar na minha vida. Mas a gente vai tentar mesmo assim, né? E se ficar ruim, o que vai acontecer? Você vai comer mesmo assim. Vai sim! Como eu nunca tinha visto como eu fazia esse bolo espelhado, eu peguei um vídeo aqui da Dani Noce, eu vou usar ele como referência, porque ele é bem detalhadozinho. E eu vou tentar fazer um bolo espelhado que chegue aos pés da Dani Noce. Tentaremos, tentaremos. Os pés da Dani Noce estão espelhados. Você nunca viu o pé da Dani Noce? Eu quase enxerguei o meu rosto no pé dela. Nunca vi o pé da Dani Noce. Oie! Se tu ouvir essa mensagem, me manda uma foto do seu pé. Por que você quer uma foto? Na horizontal ou na vertical? A primeira coisa que ela fala, que ela vai fazer um Se você quer falar o francês perfeito é Tem que fazer o bico, né? O que que rainha fala pra eu querer? Obrigada! E aí ela vai fazer uma mousse de framboesa, que ela vai usar o que? Framboesas normais, que temos, temos framboesas aqui ó, framboesas e frutinhas que são o olho da cara. Ela reduziu isso aqui e fez um líquido de framboesa, e eu pensei, isso vai me dar um trabalho. Esse creme aqui ó, que é um creme de mirtilo que ela usa mais pra frente, e um creme de morango, que é basicamente a mesma coisa, tipo, uma redução, só que já veio pronta. Então essa parte a gente vai pular, vamos direto pra parte do negócio dos ovos aqui. Assim, acho que vai ficar a mesma coisa não fazendo do mesmo jeito que ela tá fazendo? Não, mas vamos tentar pelo menos fazer que é o certo. Mas você aí em casa que tá com tempo no seu dia, você já pode ir lá, colocar no fogo a sua framboesa, botar um pouquinho de açúcar, esquentar em fogo baixo pra ela não perder a cor, que foi o que ela disse, aprendi agora. E aí você vai ter o seu suco de framboesa, sua redução de framboesa. E aí você passa na rede e você vai ter um creme muito melhor que esse aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma jarrinha aqui, a minha é bem grande, porque eu vou usar bem pouco leite, são 55ml de leite, 15g de açúcar. E aí, como é que eu sei que eu vou ter 15g de açúcar? Eu tenho isso aqui ó, mas ele é por ml. Mas o meu disse 15ml. É 15g? A gente torce pra ser 15g, né? Vamos misturar bem aqui. E eu vou levar isso aqui pro fogo pra ele ferver. Agora nesse potinho pra fazer o creme de ovos, a gente vai colocar duas gemas e 30g de açúcar. Vamos mexer bem até ficar homogênio. Quando ficar o creme homogênio. Quer dizer que tá na hora de botar o leite. Bom, vou mexer bem, joguei o leite aqui em cima, né? E agora que ele tá misturado, eu vou botar de novo na minha jarrinha. E eu vou esquentar até ele ficar num ponto que eu consiga tirar da colher com o dedo. Foi isso que eu aprendi. Agora no cremezinho ainda quente, eu vou colocar o meu creme de morango. Que é tipo uma geleia, na verdade. Na verdade eu não sei bem o que que é, mas eu tô torcendo pra que dê certo. Agora eu tô um pouquinho assustada porque o da Dani ficou com uma cor assim, bem menos vermelha que o meu. Eu acho que eu botei um pouquinho de morango demais. E como nada é fácil nessa receita, né? Essa parte também não poderia ser fácil. Embora na hora que eu assisti, eu falei, é fácil. Mas ela falou assim, vamos hidratar gelatina em folha. E eu pensei, caraca, nunca usei gelatina em folha na minha vida, eu acho. Mas vamos lá, seguindo o manual dela, temos um potinho aqui com água. Ela foi pra botar água bem gelada, então eu deixei essa água no congelador e ela formou gelo. Então eu tô um pouco preocupada dela ter passado um pouco do ponto e ter ficado gelada demais. Mas daí eu fui lá assistir o vídeo e ela botou umas pedrinhas de gelo, então estou confiante. Água gelada. E aqui dentro da água gelada eu vou colocar duas folhas de gelatina. Vou dobrar aqui, né? Porque senão não cabe. Botei uma. Outra gelatina. E eu vou deixar aqui até ela ter 36 gramas. Porque no caso aqui agora ela tem 6 gramas, cada folha tem 3 gramas. Eu vou deixar ela na água aqui e ela vai ficar mais pesada. Conforme ela vai absorver na água, sacola, sacola? Até ela ter 36 gramas. Esse é o ponto ideal. E como que eu vou saber que ela tá pesando 36 gramas? É muito simples. Se você tiver uma balança em casa, você vai pesar a sua gelatina. Mas e se você não tiver uma balança em casa, você torce? Vai gelatina! Você consegue? Você consegue. Então eu vou ficar aqui esperando. Vou deixar uns 7 minutos. E aí eu volto pra olhar como tá minha gelatina, pegar na mão e sentir as gramas dela. Conto pra vocês. Vai dar tudo certo. Eu tenho o quê? Eu tenho fé. Eu tenho sorte. Eu tenho confiança. Não sei se minha gelatina tá com 36 gramas, mas ela tá bem molinha e bem dissolvida. Então eu vou botar ela no meu creme. Tem uma apertadinha aqui pra tirar o excesso d'água, mas ainda tem um pouquinho d'água. Vou botar no meu creme que no caso está morno. Ele não pode estar muito gelado e também não pode estar muito quente. Tá morninho pra dissolver bem a nossa gelatina. Vamos lá, dá certo. Ah, tá dissolvendo. Ihhh! Bom, tá homogêneo. Vou separar aqui e agora eu vou fazer um creme de nata. Agora eu vou bater a minha nata. Nesse pote aqui que eu tô usando tem 300 gramas. Você vai comprar no mercado isso como nata ou como creme de leite fresco. Como ele tem 300 gramas, eu vou usar só 100 gramas. Então eu vou pegar um terço aqui. Também no olhômetro, né? Porque eu sou vida louca. Acho que é isso. Lembrando que pra nata chegar num ponto legal ali de chantilly, ela tem que estar bem geladinha. Então no começo da sua receita, você já vai lá, coloca a sua nata na geladeira. E agora, vamos matar todo mundo com o negócio solto aqui. Ah, agora sim. Preparar, apontar, já. Agora eu vou colocar aqui num pote maior, né? Porque nesse aqui não vai caber. O meu creme vermelho de morango. E aí, desse chantilly que a gente fez com a nata, eu vou botar um terço dele aqui. E vou bater vigorosamente. O negócio é mole no mate. Ok, agora eu vou colocar o restante. Só que esses dois terços eu vou bater devagar. Eu vou mexer delicadamente. Agora, é o momento que o bicho pega, porque ela fala assim, com essas duas formas, e ela tira a forma. Ah, você vai fazer o seu negócio aqui. Só que eu fui dos lugares procurar a forma, eu não achei. Eu fui em loja de confeiteiro especializada e não tinha nada. Por isso eu pensei, bom, quem não tem cão, caça com gato, né? O que eu encontrei mais próximo, que na verdade não tem nada de próximo, é bem distante mesmo. Foram essas formas de... Borracha. Não sei se é essa palavra. Essas formas. Elas não são nada parecidas, não chegou nem perto do tamanho. Mas o jeito que eu vi que a Dani desenformou ali a mousse dela, precisava que fosse algo assim, ou liso, pra você conseguir remover, sem mexer na superfície. Ou de borracha, conseguir se remover com facilidade, pra eu não estragar o negócio todo, entendeu? Eu pensei, bom, vou pegar de borracha, porque eu encontrei essas duas forminhas aqui. No caso a Dani, ela usa também duas formas aqui, grandes e redondas, que são fáceis de tirar, eu imagino. E eu vou fazer minis bolos espelhados, porque foi o que eu encontrei que não tem cão, caça com gato. Peguei esse aqui, que tem o menorzinho, vou fazer vários bolinhos espelhados. E peguei esse aqui, que é um pouco maior, que eu vou usar depois, daqui a pouco. Vamos ficar com essa aqui. Então assim, a gente tem duas versões. Tem a minha versão, que são mini bolinhos espelhados, a tentativa dele. E tem a versão da Dani, que é um bolão espelhado. Lembrando que eu tô deixando o link do vídeo da Dani, que eu tô usando como referência, aqui embaixo, no box de informação. Então é só vocês irem lá e assistirem o vídeo dela também, que é muito legal. Aqui na minha forminha, eu vou pegar o meu mousse. E eu vou pensar assim, dentro dessa forminha aqui, eu preciso colocar dois sabores. Então eu vou entender que eu vou colocar metadinha aqui só de mousse vermelho, que daqui a pouco eu vou vir com outra cor de mousse, certo? Então vamos lá. Agora eu vou pegar delicadamente essa receita que eu fiz e vou botar dentro do congelador. Agora eu vou fazer uma segunda mousse exatamente igual a primeira, só que com a diferença que o sabor agora vai ser mirtilo. É agora, 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 hein? Com a nossa calda pronta, chegou a vez de tirar a nossa última receita do congelador. Ele já tá bem durinho aqui, uou! E eu vou colocar essa segunda camada aqui em cima, pra completar os meus negocinhos. Agora eu vou fazer o último mousse, enquanto congelar os meus outros dois mousses. E dessa vez vai ser um mousse bem clarinho, branco, pra na hora que eu jogar o meu lindo espelhamento, ele fique bem bonito. Eu já tô sendo esperançosa e torcendo para que o meu lindo espelhamento aconteça, que esse sonho se torne realidade. A dream come true. Então, esse mousse não vai ser de fruta nenhuma, vai ser de chocolate branco. Aí você me pergunta, pode ser chocolate preto? Não. E pra fazer é exatamente a mesma coisa que a gente fez nas outras mousses. Só que dessa vez, em vez de colocar fruta, colocarei chocolate branco. Então pela magia da edição, isso está pronto! Beleza! Meu creme branco tá pronto, agora vamos pra última parte, que é a parte que eu vou tirar. Esses aqui que já estão duros, tá vendo? E vou encaixar aqui nesse grande, pra ficar uma camada branca, uma rosa e uma roxa. Segundo a Dani, agora a gente vai fazer um biscoito, porque se não, se eu botar um mousse ali em cima, ele vai tipo... Pulado, pulado e não vai fixar. Então a gente precisa de um biscoitão, um negócio de torta ali. E ela fez um biscoitão grandão, só que a gente vai fazer um biscoitinho pequenininho, porque estamos fazendo mini bolhos espelhados. Mini mirror cake. Que na verdade de bolo não teve nada até agora, mas tudo bem. Vai continuar não tendo, não se luta. Primeira coisa que eu vou fazer é peneirar 50 gramas de açúcar de conferteiro. Mas o açúcar de conferteiro é tão fino, Kim! Pois é, para que peneirar, Kim? Eu não sei, mas a Dani falou pra eu peneirar e aqui estou eu peneirando. Uma pitadinha de sal. 40 gramas de farinha de amêndoas que eu encontrei na casa de confeiteiro. Agora eu vou botar 100 gramas de manteiga. A Dani falou pra eu colocar manteiga em temperatura ambiente, só que tá tão calor, que essa aqui tá fora da geladeira e ela tá praticamente derretida, mas é aí, vamos nessa. O ambiente tá quente, vai fazer o quê? Agora eu vou colocar 150 gramas de farinha de trigo. E agora eu tô colocando 40 ml de água gelada. Agora como eu vou fazer mini bolinhos espelhados, eu preciso de um biscoito que ele supere a base do meu bolinho espelhado. Então eu peguei essa forminha aqui, coloquei em cima das formas que estão congelando o meu mousse, vi que ela é um pouquinho maior, sobra um dedinho pra cada lado e ela é o tamanho ideal pra eu cortar os meus biscoitos. Cortei e agora eu vou transferir desse papel manteiga pra colocar aqui, na forma pra gente assar tudo isso ali. Então eu vou tirar os excessos de fora, que a gente pode inclusive esticar e fazer mais rodelinhas. Esses biscoitinhos aqui eu vou levar lá pro congelador, vou deixar 10 minutos no congelador, assim ele fica mais crocante. Depois que ele congelar, é só você botar no forno. Eu vou deixar assando 10 minutos, porque eles assam bem rapidinho. Porque eu falo 10 minutos, mas às vezes ele pode assar em 5, às vezes pode assar em 8. Então fica de olho, começou a ficar dourado, tá na hora de tirar. Agora vamos pra parte mais importante da receita, que a gente tava mais ansioso pra fazer, que é a calda. É nesse momento que a gente vai saber se a receita vai dar certo ou não. Pra isso eu vou pegar uma panelinha e vou misturar aqui, glucose, que eu comprei em casa de confeiteiro. Essa potinha aqui tem 250ml, eu quase comprei um pequenininho. Ainda bem que eu não comprei, porque eu vou usar 200ml de glucose. Vou colocar 300g de açúcar refinado e 100ml de água. Vou misturar tudo e vou levar ao fogo até começar a ferver. Enquanto meu caldo fervia lá, eu já botei umas gelatinas aqui pra hidratar. Vou deixar hidratando enquanto isso. Vou pegar esse potinho aqui e vou colocar minha calda aqui dentro. Ela tá bem quente ainda. E aqui dentro eu vou botar 200g de leite condensado. E aí eu já vou colocar as 6 folhas de gelatina que eu deixei hidratando. E agora eu vou adicionar chocolate branco. 300g de chocolate branco. E vou botar um azul, bem azul. Ela falou pra usar um mixer devagar, mas o meu mixer não tem essa possibilidade. Ele é muito louco. E ela falou assim, faz pra evitar espuma. E espuma foi tudo que aconteceu no meu glacé aqui. E eu fiquei muito chateada porque eu acho que esse pode ser o momento que eu caguei na receita. Mas ela me deu uma esperança, um pudim de esperança, que falou assim, peneira a receita, peneira o glacé aqui. Que tem uma chance de reduzir bem a quantidade de espuma que você fez. Então nós vamos peneirar. Ok, desenformei o bolinho. Tô botando aqui em cima de uma xícara, em cima de uma forma pra não vazar pra tudo quando é lugar. Agora eu vou pegar o meu glacé. Eu não consegui tirar toda a espuma dele, então eu vou torcer pra que fique o melhor possível essa glaceragem aqui do mousse. Mas é o que temos pra hoje, né? Pelo menos ficou bem azul. Então eu vou lentamente colocar a minha calda aqui em cima. Realmente temos bastante espuma. Que nervoso. Porque ele não ficou com uma grossura boa. Bom, eu acho que teve dois erros. O primeiro é ter feito tanta espuma. Porque quando eu tiro a espuma aqui dessa parte de baixo, eu vejo que a minha calda tava bem brilhosa e ia ficar bem bonita. No geral, eu gostei do meu bolinho, só que uma coisa que tem que prestar atenção é que ele não pode ser assim, ó, quadradinho pra ter essa caída muito íngreme, não. Ele tem que ser redondinho. Mas, tudo bem. Vamos tirar com calma aqui o bolinho. Ai, Jesus. E botar com cuidado aqui, ó, em cima do biscoito. E vamos cortar pra ver como é que ficou dentro, né? Preparados? Vamos lá. E aí? Tem mais? Não. Um beijo. Tchau!